Eu falei com o meu cliente, que é psicólogo, e ele falou que a senhora precisa fazer alguma coisa pra liberar essa tensão, sabe? Aqui, ó. Concordo com a Sarah, tá? Concordo, você tá precisando disso mesmo. Aliás, Deise, se você quiser liberar o tensão... Atenção! Eu posso te ajudar, porque eu... Pode ser nojenta, Marraia! Mas, né? Você devia era se exercitar mesmo, saber que lá... Para! Lá embaixo, na praça, eles construíram uma pista maior que essa aqui. A senhora devia correr. Eu sou pombo. Eu sou. Fica correndo em praça. Se for correr atrás de alguma coisa, eu corro atrás da rolinha. Ah, eu também. Ai, Deus, obrigada, senhor! Nossa, Sarah! Quantos presentes! Quem te deu? Aposto que foi macho. É ruim, hein, meu amor? Trabalhei muito duro pra comprar isso aqui. Eu sei o duro que você deu, mana. Te invejo. Alegria, alegria. Riu-se, amor. Riu-se, amor. Olha! Que maravilhosa! Vocês viram? Ela entrou sem purar o marinho do chão. Sério? Parabéns. Gente, que roupas lindas, Sarah. Ah, um corpete. Comprei meu amor da Sueli. Ai, que bruxinha bonitinha. Não tô entendendo nada, hein? Mãe, esses exercícios que o psicólogo te mandou fazer tão dando efeito, hein? Acho que tu perdeu todos os estoques. O quê? Eu não fiz exercício nenhum, filha. Na verdade, é que eu encontrei um ex meu. O Samu Wellington. Samu Wellington? Que nome é esse, gente? Samu Wellington é essa coisa de pobre que tem medo de estipar dois nomes. Tá. Mas, mãe, como? Samuel e Wellington? É, sim. Qual o problema? Eles são um casal homo afetivo. Até quando o Brasil vai ter esse tipo de reação quando for dois homens que têm filhos? Tá certo. Tá certo. Vem cá, me conta uma coisa aqui. Vocês estão namorando, é? Na verdade, estamos. Mas ele ainda não sabe, brother. Mãe, o que foi que esse homem te fez pra tu ficar tão apaixonado assim, gente? Me rejeitou. O quê? Mãe, o que o senhor não vai fazer agora pra ele olhar com outros olhos? Me depilar, né? Pra ele poder olhar com os olhos e ver, porque não tá dando pra enxergar. O quê? Tô parecendo o mar vermelho. Tá esperando o cajado pra poder abrir. Vamos lá depilar rapidinho pra correr essa cena. Gente... Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Esse reencontro aí fez ela perder todos os toques. Eu preciso encontrar esse homem de qualquer jeito. Ele não pode sumir. Eu preciso da minha vida de volta. Eu também. Mas o que a gente faz? É o celular dela? É. Me dá o celular dela. Vamos pegar o celular dela e ver o número do Samuel. Me dá. Ah, que ideia genial, né, Sara? Como é que tu vai saber quem é ele? Ó, Brite, se tiver dois Samuelenton nesse planeta, eu viro hétero. Mentira! Nossa, comendo a boca pra fora. Não tá certo isso, não. Mexer no celular da mãe aí, hein, cara. Eu também tô com a marraia, tá, gente? Porque aqui eu não aturo esse tipo de coisa, não. Isso tá errado. Ah, tu também é toda errada e a gente te atura, Brite. Ai, que creio! Pelo que eu entendi, esse cara não quer falar com a mãe, não, hein? Você quer o quê, então? Eu posso oferecer meu cofrinho pra ele. Ai, que legal, né, Sara? Furar olho da própria mãe. Tô falando do cofrinho de verdade. O meu cofrinho que tá dentro do armário, cheio de coisas que pobre ama. Dinheiro. Ah, agora tu falou a verdade, Brite. É, gente, olha só. Mas se a mamãe descobrir isso, ela vai surtar, hein? Samuelenton. Liga, liga, liga. Não, mas eu acho que eu não vou ligar do telefone dela. Ele não vai querer atender. É verdade. Eu fui ligar do meu. Meu Deus, que sacada! Não, eu sou muito inteligente. Eu tenho essa coisa comigo, peraí, aqui. Aí passa o número... Aqui. Já passei, já passei, já passei. Não, a tecnologia... Já passei. Achei, toma, segura aqui. Liga lá. Faz silêncio, faz silêncio. Dá licença. Tá chamando? Tá chamando. Alô? Samuelenton? Samuelenton? Oi, é a Sara, filha da graça que você levou na praça. Deixa o que eu falo, deixa o que eu falo. Tá. Não, prazer. Peraí, peraí. Fala com o Mike. Calma. Gente, eu vou desenvolver... Alô? Samuelenton? Hallelujah. Aqui é Michael Mahoney Jackson. Seguinte, querido, olha só. Quanto que você cobraria pra poder sair com a minha mãe? Isso. Fechado? Isso, fechado. Nossa, ele tava com o orçamento pronto, gente. É? Aham. Vamos fazer o seguinte. Então, assim, o plano é o seguinte. Você liga pra ela e marca o almoço com ela hoje, aqui em casa. Aí a gente já aproveita e faz o pagamento, tá? Pix, vamos fazer um... Tá bom. Um beijo. Tchau, querido. Ele é muito simpático. Nossa, ela é uma bicha objetiva, né? É. Nossa, não. Ela não perde tempo, Mahaya. Tchau, tchau.